É que a Secretaria da Segurança inaugura hoje, daqui a pouquinho, a unidade do Instituto de Identificação lá no bairro Mocambi, um novo espaço, foi instalado na nova sede do Instituto Francisca Trindade e vai oferecer emissão de carteiras de identidade e, claro, suporte comunitário. A Bruna Leão está lá ao vivo e tem os detalhes pra gente a respeito de mais essa estrutura sendo entregue à nossa população. É isso mesmo, Bruna, como é que tá a movimentação por aí, como é que vai funcionar tudo? É com você. Bom dia, Tracy, bom dia a você que está em casa. Olha, aqui a movimentação ainda tá devagarzinho, né? Mais tarde tem a inauguração, essa daqui é o terceiro Instituto de Identificação que foi inaugurado aqui na Zona Norte, tá certo? E do total foram 11 institutos inaugurados em Teresina apenas este ano, fora os outros que foram inaugurados para o interior do Estado. A gente vai conversar agora com o diretor do Instituto, que é o Marcelo Mascarenhas, que vai nos contar tudo sobre a importância da inauguração de tantos institutos de identificação que vão aí facilitar o acesso da população a esse serviço. Bom dia, diretor. Conta pra gente. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Na verdade, é uma determinação do nosso governador Rafael Fonteres, do nosso secretário Chico Lucas, que a gente aproxime da população a emissão da carteira de identidade digital. Porque na compreensão do governo, isso não é a obrigação do cidadão de ter uma carteira. É um direito do cidadão de ser identificado, porque a carteira dá acesso a outros direitos. Então, todos os mecanismos necessários para facilitar o acesso das pessoas à emissão da carteira estão sendo adotados. Nós expandimos em todas as regiões. A região norte de Teresina era a região que não tinha nenhum posto. Nós inauguramos 3 de agosto para setembro. A gente inaugurou na Santa Maria da Codipe. Inauguramos um exclusivo para mulheres, por enquanto, na Casa da Mulher Brasileira. E estamos inaugurando agora no Instituto Francisca Trindade, aqui na Praça da Telemar, no Mocambinho. E com relação à emissão da nova carteira de identidade, o Piauí saiu na frente, não é isso? Nós somos destaque nacional. Hoje o estado mais digital do Brasil é o Piauí. Nós temos mais de 23% da população já com a carteira. Mais de 750 mil piauienses já estão com a nova carteira de identidade nacional. E isso é bastante útil, porque tanto tem mais segurança, um documento com mais segurança, como também dá acesso aos serviços do governo digital, do GovBR e do GovPI. Com certeza. Com relação à segurança, o senhor pode explicar para quem está em casa de que forma que ter a carteira digital vai trazer mais segurança, vai trazer mais praticidade para a população, principalmente porque não vai precisar estar tirando outras carteiras, né? É um serviço que já está disponível para a população como um todo. Primeiro assim, uma informação relevante é que a emissão da primeira via da carteira de identidade nacional é gratuita. Então ninguém paga nada na emissão da primeira via e na troca do modelo antigo pelo modelo novo. E isso é importante porque, primeiro, o número identificador já não vai ser mais o antigo RG, vai ser o número do CPF. O cadastro é nacional. Antigamente, se você pegasse seus documentos pessoais e fosse a qualquer estado da federação, você conseguiria emitir 27 carteiras de identidade com 27 fotos diferentes, 27 formatos diferentes, 27 números diferentes e todos eles válidos em todo o território nacional. Era uma porta aberta para a fraude. Como hoje o cadastro é nacional, então você emite a carteira no Piauí, se você chegar no Maranhão, você vai emitir uma segunda via. Nós já identificamos, por exemplo, pessoas em São Paulo tentando emitir a carteira em nome de alguém que já tinha emitido a carteira no Piauí. Se não fosse um sistema interligado, essa carteira teria sido emitida e alguém estaria usando os documentos de um piauiense para praticar fraude. Então é muito importante emitir a nova carteira de identidade nacional porque isso coíbe, reduz muito às chances de falsificação de documentos. Muito obrigada, diretor, pelas informações. Então é isso, Três. Fica aí o recado para quem está em casa. Venha fazer a sua carteira digital. Vai trazer mais praticidade, vai trazer mais segurança para o seu dia a dia. Volto com você aí no estúdio. Ô, Bruna, obrigada pelas informações.